Oh meu amor, faça um favor Não apertes tanto Preciso respirar Eu sei voar neste filme Mas nunca chego a voar Assim, assim andar Um déjà vu que se repete Sinto o cheiro no ar A cada passo passo-me mais A ver o tempo a rezar Assim, assim, assim não dá Assim, assim, assim não dá Tudo o que eu vou dizer, meu amor Que hoje eu me fico Tudo o que eu vou dizer Assim, assim não dá Tudo o que eu vou dizer, meu amor Assim, 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 assim não dá O que eu vou dizer, meu amor Tudo o que eu vou dizer, meu amor Que hoje eu me fico Tudo o que eu vou dizer, assim, assim não dá Tudo o que eu vou dizer, meu amor Tudo o que eu vou dizer, meu amor Tudo o que eu vou dizer, meu amor Não dá Não dá